Perú News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. Carrilo Volta e Rui Dias não está, lista de convocados estrangeiros para os amistosos anteriores à Copa América de 2024. O técnico da seleção peruana, Jorge Fusati, anunciou a lista preliminar de 16 jogadores que jogam no exterior para os amistosos com o Paraguai e ao Salvador antes da Copa América 2024. Nesta quinta-feira, o técnico Jorge Fusati divulgou a lista dos convocados do exterior para a seleção peruana visando os amistosos internacionais de junho, contra Paraguai e ao Salvador, que serão disputados antes da Copa América 2024. Fusati anunciou uma lista com 16 jogadores, onde se destacam o regresso de André Carrilo e as ausências de jogadores como Raul Rui Dias e Miguel Trauco, este último que foi tido em conta no período FIFA de março. O meio-campista Pedro Aquino também não está no elenco. Em coletiva de imprensa, o estrategista aprofundou detalhes sobre sua convocação e se referiu ao caos de outros jogadores como Cristian Cueva, a quem não descartou a convocação para a Copa América. Especificou ainda que Paolo Guerreiro ainda não definiu a sua presença na competição continental. Na sexta-feira, 7 de junho, o Peru enfrentará o Paraguai em amistoso da FIFA, que será disputado no Estádio Monumental. Depois disso, na sexta-feira, dia 14, acontece o confronto contra El Salvador, na Filadélfia, Estados Unidos. Esses dois encontros serão antes do início da participação na Copa América 2024. Lista de convocados do Peru para amistosos antes da Copa América 2024. Pedro Galese, Orlando City, EUA, Anson Santa Maria, Atlas, Max, Miguel Araújo, Porto Lantim Veres, EUA, Alexandre Calens, Eca Tenas, GRE, Luís Abrão, Atlanta Unite, EUA, Luísa de Víncola, Boca Juniors, ARG, Jesus Castilo, Gil Vicente, por. Renato Tapia, Celta de Vigo, ESP, Oliver Sonne, Selkeborg, IF, DIN. Marcos Lopes, Feyenoord, PAB. Willier Cartagena, Orlando City, EUA, André Carrillo, Alcadizia, Ara. Piero Quispe X, Pumas, MEX. Brião Reina Belgrano, ARG, Jean-Luc Calapadula Cagliari, ITA. Sergio Panha, Malmo. SUB A Copa América 2024 é o primeiro grande desafio de Jorge Fussati no comando da seleção peruana. Depois dos dois primeiros amistosos, contra a Nicarágua e a República Dominicana, o Bicolor vê a competição continental mais próxima e o estrategista revelará a primeira parte do elenco. Nesta quinta-feira, em Videna, Jorge Fussati anunciará a entrevista coletiva a lista convocada de jogadores de futebol que atuam no exterior visando os amistosos de junho, Paraguai e El Salvador, e a Copa América 2024. Esta lista será preliminar dos jogadores de exterior, e após convocação dos elementos pertencentes aos clubes da Liga 1, após a última jornada da Copa Libertadores e Sul-Mercane, a lista final dos mencionados que farão parte da competição nos Estados Unidos, que terá início em 20 de junho. A que hora Jorge Fussati anuncia a convocação de estrangeiros para a Copa América 2024? A coletiva de imprensa de Jorge Fussati sobre os convocados para a Copa América acontecerá na quinta-feira, 23 de maio, no Auditório Vilena FPF, e terá início às 15h, horário peruano. Deixe-nos o seu comentário, dê-nos o seu like e inscreva-se para continuar a crescer e siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Youtube, Instagram e TikTok. Prune-os hoje, siga no Facebook e Instagram. Prune-os hoje, siga no Facebook e Instagram.